Amores, essa é uma flor do campo, que eu deixo ela em casa, eu vou tirando todas as folhas aqui, as ressecadas, né, pra tá guardando. Deixa aqui nos comentários como que vocês cuidam da flor do campo, e aí eu coloco dentro do copo uma árvore aqui, pra poder ficar bem bonita. Deixa aqui nos comentários como que vocês cuidam das plantas de vocês. Beijo, até o próximo vídeo.